Esse é o troféu Comebol, que está sendo disputado. O Adson Coutinho já aparece ao lado dele, ao lado do troféu. A bola some na Geraldo Maracanã. E o Peharol não tem pressa nenhuma, aproveita cada segundo que pode. É o torcinho do Botafogo a poupa o time uruguaio. Da Silva respondo no lateral, colocando quase na marca penal. Perivaldo Rosso, está valendo, e o Léo! Gol! Ben Goetheia! Saiu errado a defesa do Botafogo. A bola caiu no peito do pé de Ben Goetheia, que marcou a 34 cravados no primeiro tempo. O primeiro gol do jogo. Ben Goetheia, camisa número 26. Sabe o que é disso? É disso que o povo gosta, inclusive o cartão amarelo. É, Januário, eu queria ouvir a opinião do Gerson, porque pra mim foi um erro de colocação da zaga. Não sei, o cara sobrou sozinho ali, limpo. Só bateu em gol. Alessio, derrubado, cadê o cartão do Perdomo? Sai cartão amarelo para o Perdomo, tá lá um corpo estendido no chão. É Alessio, camisa 14 da equipe do Botafogo. É tropezado o Perdomo, o Alessio é baixinho, leve. Viu um belo drible ali, mas tomou um cacete realmente. Merecia o cartão, bem dado. E quem tá na bola, ele é o que é canhoto. Agora, é meio longe, não? É de longa distância, na meia-direita, no ataque do Botafogo. A torcida do Botafogo começa a gritar, querendo ser o décimo segundo jogador em busca do gol de empate. Salve o goleiro, Rabajda, preocupado, encostado na baliza, esquerda orientando a barreira de quatro jogadores. Eliel vai pro tiro direto, hein? Se passar pela barreira, leva perigo, hein? Pé barreira de quatro, andando a barreira. Eliel vai direto! E ele é um cobrado falta. Eu falei de passar pela barreira, é fogo. Uma bomba passou embaixo do corpo do goleiro. Aos sete minutos cravados do segundo tempo. Empata o fogão e vai a luta, querendo o título. Eliel sabe o que é disso. É disso que o povo gosta! Adiós! Passa por todo mundo. Marcos Paulo, opa, meteu a mão na bola, o jogador uruguaio tem que ter um cartão. O La Molina se limita a marcar a infração e só. Depois vai apitar a Copa do Mundo, isso aí já apitou em Copa do Mundo. Mas não é novidade nenhuma. Na Copa do Mundo nós vimos as maiores barbaridades em arbitragem. Quer dizer, é mais um no bolo. É brincadeira? Vinte e dois e meio já ultrapassados. Neste segundo tempo, tudo igual, um a um. Simval para a cobrança da falta. O que você está vendo aí? Simval bateu! Goal! Goal! Simval bate contra a perna do uruguaio. A bola sobra e cobre o goleiro. A vinte e dois minutos e meio, o fogão vira, vira, loucura no Maracanã. Simval sabe o que é disso? É disso que o povo gosta! É a festa em preto. Previsto lateral em favor da equipe do Penharol. Torta. Levantou na grande área. Olha o perigo! E o gol! Goal! Do Penharol! Goal do Penharol! E o jogador tirou a camisa e tem que ser expulso, hein? O jogador tirou a camisa e tem que ser expulso. Na bobeira da defesa do Botafogo. Quarenta e cinco minutos e meio. A bola chutada por Otero, número vinte e oito. Passa pelo goleiro. E bata o jogo o Perón. Boa, Adson! É o que dizia o Gerson, zagueiro é zagueiro. Defesa aberta. Pra lá vai também o goleiro uruguaio. Uniforme preto e cinza. Estamos com vinte e três horas e cinquenta minutos no Rio de Janeiro. Uma noite de muito calor, vinte e sete graus. Lentamente vai caminhando o goleiro uruguaio, hein? Vou te passar agora os uruguaios, tá? Diga. Camisa dez. Camisa dez, Uruguai Ferreira. Depois de camisa cinco, da Silva. Camisa três, Gutierrez. Camisa vinte e três, que é o Deloitte Santos. E o último, camisa vinte e sete da seleção uruguaia, o meio campo d'Orta. O Botafogo vai começar cobrando, rumo ao título da Comebol. Tomando posição com camisa nove, Simbal. É agora, Simbal bateu, defendeu o goleiro. Caiu certo pro canto direito. Ô, Simbal, artilheiro. Não pode nem reclamar, o goleiro saiu. Fechou o olho e mandou pau. O goleiro tá olhando pra ele. Tá sabendo. Se ele olha o goleiro nessa saída que você falou, ele toca no canto esquerdo do goleiro. E corre pro abraço. É isso. Vai Ferreira, número dez. O time uruguaio. Simbal perdeu a primeira cobrança para o time do Botafogo. Se encontram sobre a barca penal, William e Ferreira. O Uruguai ajeita com muito carinho. Ele que entrou no segundo tempo. Não toma muita distância. O árbitro conversa com o goleiro brasileiro. Um pouco mais de distância para Ferreira. Ferreira bateu, William! Igual a tudo no Maracanã. Veja outra vez. O goleirinho do Botafogo foi lá e conferiu. É, o Ferreira bateu com o Lujas. Chega pra lá, deixa passar. Não deu. Também não é, ele empurrou a bola. Um bateu forte toda a vida. E o outro empurrou a bola. Ele armou o corpo todo para aquele lado. E empurrou naquele lado mesmo. O goleiro do Botafogo. Especa, cuidado. E agora o Hélio. O Hélio. É agora o Botafogo, hein? O Hélio, capricha, capricha. É agora, bateu. Rasteiro no canto esquerdo do goleiro Rabasta. Vai, Suélio. Primeiro gol do Botafogo. Quem vai agora é da Silva para cobrar pelo time uruguaio quando você está prevendo a cobrança de Suélio. Botafogo mais zero nos penais. William, William, William. Grita todo o Maracanã. Da Silva. Da Silva, da Silva cobrar agora. William vai lá, cativinha, da Silva. Olha, perder pelo, que é coisa que acontece com todo mundo. Até o Gerson já perdeu. Então você pode, tranquilamente. Um pouco. Olha, da Silva bateu e o gol. Essa não teve jeito. O goleiro escolheu o canto certo, mas foi muito bem batido. Veja outra vez aí. Cobrou no canto alto à esquerda. William foi, mas não achou nada. Agora é Perivaldo para a terceira cobrança pelo Botafogo. Capricha, Peri de Pelotas. O goleiro rabazda, saltitante embaixo dos baus. Se não estivesse fazendo um aquecimento ou um polichinelo, alguma coisa assim. Perivaldo. Capricha, Peri bateu e o gol. O goleiro num canto, bola no outro. Essa não vai dar nem fotografia para o goleiro uruguaio. Perfeita cobrança pelo Peri, não? Exato. Ele jogou o corpo para um lado, o goleiro foi no corpo dele e ele meteu do outro lado. Perfeito. Você vê, isso é habilidade. Isso não é violência nem nada. Ele olhou para o goleiro, jogou o corpo de um lado, olhando para o goleiro. Agora o Gutierrez dá a impressão na caminhada até a bola que ele está meio mancando. Não sei se ele anda meio manco mesmo. O Gutierrez está muito a três. Gutierrez para a cobrança do Pelotas. Bateu para fora! Bate para fora o central, camisa três Gutierrez. O Botafogo põe a mão na taça. Jogadores de joelho acompanhando a cobrança. No caminho, durante a bola, eu percebi que ele parecia mancando o Gutierrez. Agora o André, zagueiro central da equipe do Botafogo. Olha a torcida como sofre. A torcida alvinegra. E o Zé Pancada está lá no meio. André, capricha que agora vai, André. Tem a chance do terceiro. André bateu e o gol! André, rasteiro no canto esquerdo. O goleiro põe para a direita e explodiu a torcida do Botafogo. Muito bem batido, está bem tranquilo. E o melhor jogador da partida, se você quer saber. Vai pelo Santos, quarto zagueiro da equipe uruguaia. Se ele perder, o Botafogo é o campeão, hein? Se ele perder essa, o campeão é o Botafogo. William, William, William! Grita a torcida do Botafogo. Se pegar, William! É só correr para o abraço. E agora o Botafogo tem quatro cobranças e três gols. O Penharol tem três cobranças e apenas um gol. Se ele perder essa, o campeão da Comebol é o Botafogo. Aí, William. Está aqui que bateu dos paus, o goleiro do Botafogo. Pelo Santos. Ele está para fora, William. Pelo Santos bateu na treme! Termina Comebol! Loucura, loucura no Maracanã! O Botafogo é o campeão da taça Comebol. Comebora! Que forma! Aqui o Torres, técnico Torres. Olha os garoto, eles mereceram. O jogador do gol no final merece. Então, tudo bem. Aí está o Carlos Alberto Torres, emocionado, ergue os braços e comemora com a torcida. Você, em todo o Brasil, acompanhou com exclusividade aqui na Bandeirantes. A Bandeirantes acreditou no Botafogo. A Bandeirantes é sequente. Botafogo três, sem Arão. Um você acompanhou conosco em todo o Brasil. Festa da torcida onde-negra. Aí o presidente abraçado, o André. É uma festa em preto e branco. E todo o Brasil vestiu preto e branco para comemorar mais uma vitória em cima do futebol uruguaio. Estamos voltando para São Paulo. A festa vai continuar no Maracanã. Mas por agora é com você, Elia Júnior! A festa vai continuar no Maracanã. O Brasil vestiu preto e branco para comemorar mais uma vitória em cima do futebol uruguaio. O Brasil vestiu preto e branco para comemorar mais uma vitória em cima do futebol uruguaio.